Fala meus caros amigos, na semana passada rolou uma matéria aqui no Alcarro de uma casa abandonada que encontraram lá alguns carros raros, carros antigos e raros que não estavam em bom estado, estavam em péssimo estado. Alguns vão ser recuperados, outros não. E aí chegou uma pergunta até mim, quando um veículo raro vale a pena e quando ele está condenado. Bom, não existe uma resposta certa para isso, até porque o que pode valer a pena para mim, pode ser que não valha a pena para você. Nesse universo de carros antigos, vai muito de gosto pessoal. Às vezes tem carros aí que nem tem tanto apelo emocional no mercado de carros antigos, mas se tem uma pessoa que tem alguma história, alguma história com aquele carro, pode ser que para ela esse carro valha muito, por mais que o mercado não pague tanto por ele. Então é uma resposta que vai depender de cada um. Mas no geral, eu diria que um carro raro vale a pena ser recuperado, se ele de fato for raro e tiver algum apelo emocional para que ele tenha valor de mercado. Porque pode ser que você invista muito num carro como esse, para poder reformar, fazer ali serviços de funilaria, cultura, encontrar peças de reposição, peças de acabamento. Tudo isso é muito caro, exige muito dinheiro e muito tempo. Se você faz isso num carro com pouco apelo emocional, corre um grande risco de perder dinheiro, do custo da reforma ser superior ao valor que o carro pode atingir no mercado. Então para valer a pena tem que ser algo realmente muito raro, algo muito específico para que valha a pena o investimento. E lá na frente você pode até pedir um valor mais alto por conta da raridade. E na minha opinião, não vale a pena, o carro está condenado, principalmente em dois pontos. O primeiro é a documentação, se estiver enrolado em documentação. E olha, não faltam carros antigos, carros usados com problema de documentação. E tem coisa que é muito complicado de se tentar resolver. Às vezes você não encontra o verdadeiro dono do carro. Pois é, tem muito carro aí que você vende, a pessoa não transfere, aí essa pessoa que não transferiu vai e vende para um terceiro e obviamente não vai conseguir transferir. E aí o carro fica trocando de mão, sem mexer na documentação. Quando você vai inventar cheio de débito, porque a pessoa não paga os impostos devidos, e aí fica tudo enrolado, fica difícil você conseguir encontrar o dono. Estou dando só um exemplo de problema de documentação comum em carros mais antigos. Mas tem tantos outros aí, né? Então o problema de documentação é uma coisa que, na minha opinião, você deve fugir. Um outro problema é o problema estrutural. Você pegar um carro ruim de estrutura, que está ali torto, desalinhado, você olha para as peças, alinhamento de porta, alinhamento de farol, de lanterna, e você vê que está torto, seja porque o carro já levou alguma batida, seja por ação do tempo, torções da carroceria ao longo de décadas fazem com que o carro já fique ali todo meio que desalinhado. Isso aí é meio complicado de resolver, porque você alinha um lado, o outro lado fica desalinhado. É um negócio bem complicado, né? E quando é até algo mais grave, né? Quando de fato o carro sofreu uma batida mais forte que afetou a estrutura, pode ter trincado a estrutura, pode ter podre, ferrugens na estrutura. Nesse caso, na minha opinião, não vale a pena. Pelo que eu vejo, parece que quase tudo tem solução. Parece para quase tudo, né? A gente vê alguns vídeos aí que circulam na internet de gente que pega carro que parece que o rolo compressor passou por cima do carro, está todo ali amassado, e a pessoa vai lá e consegue deixar o carro com uma aparência de novo, né? Bom, eu acho que funciona assim, para vídeo de internet, né? O cara mostrar que conseguiu fazer um bom serviço. Mas no mundo real, ah, eu duvido, hein? Duvido que o carro consiga, de fato, ficar bom. Então, esses são os dois problemas que eu fujo, que eu recomendo que você também fuja quando você estiver diante de um carro raro. E aí, será que eu pego ou não? Está com problema de documentação? Está com problema de estrutura? Eu acho que você deve fugir desse carro. É isso, meu caro amigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Uau!